Esta academia da Zona Leste da capital está funcionando com apenas 35% da capacidade ocupada. O medo de contrair Covid afastou muitos alunos desses espaços. Mas uma pesquisa recentemente desenvolvida na Europa levanta a hipótese de que os ambientes de musculação não são tão perigosos assim como se imagina. Existe toda uma preocupação do segmento de academia em prestar um serviço, serviço de qualidade para melhorar a saúde da população com o mínimo de risco. Inclusive é fato, essa pesquisa do Reino Unido envolvendo 17 países vem comprovar isso. Então foi uma pesquisa que envolveu mais de 6 milhões, uma amostra com mais de 6 milhões de pessoas. E destas apenas 400 e poucos que tiveram, testaram positivo. E isso nem se garante ainda que essas 400 e poucos testaram ou adquiriram o vírus na academia. Então de 400 e poucos para 100 milhões é uma parcela muito pequena em relação à quantidade de pessoas que foi analisada. Então é importante que as pessoas estejam conscientes que existe um risco, logicamente existe como em todo lugar existe, mas esse risco em academias é um risco baixo. E diante do medo que muitas pessoas sentem em voltar aos espaços de musculação, as academias têm investido cada vez mais nas medidas de segurança sanitária para evitar a proliferação do novo coronavírus. A higienização dos aparelhos e as marcações para o distanciamento tem sido a aposta das academias para garantir a segurança sanitária. Com essas iniciativas, o Fernando se sentiu seguro em voltar aos treinos. Desde quando teve o início da pandemia, eu realmente parei porque as academias todas fecharam, né? E todos os meus alunos ficaram também sem treinar por conta da pandemia, por causa do medo também, certo? Eu voltei a treinar tem basicamente dois, três meses, mas todo mundo, inclusive meus alunos, ainda hoje tem esse receio de treinar nas academias, porque falam que até mesmo no ar está transmitindo o coronavírus, mas não é o que eu estou vendo por enquanto. Desde quando as academias reabriram, eu retornei minhas atividades normalmente, só que em todos os protocolos, seguindo todos os protocolos direitinho. As pessoas não abrem mão do uso da máscara, o álcool em gel está em todo lugar da academia, a flanela, a gente não utiliza mais flanela, utiliza um papel toalha, a catraca onde você colocava o dedo, a gente não utiliza mais. Enfim, as academias são ambientes seguros para que as pessoas possam fazer sua atividade física de forma sistemática. E isso eu tenho observado não somente em Teresina, nas academias da capital. Pelo que eu tenho andado pelos interiores, as academias interiores também se mostram muito preocupadas em seguir protocolos para zelar pela saúde das pessoas.